Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt O Santuário de Fátima está cheio. Estamos no dia 13 de maio do ano 2000. É a terceira visita de João Paulo II a Portugal. Desde a primeira vez que o Papa visitou o país, em 1982, as coisas mudaram muito. João Paulo II está agora extremamente debilitado pela doença de Parkinson, de que já sofre há algum tempo, mas que o Vaticano só há de confirmar publicamente daqui a três anos. O Papa está sentado junto ao altar, curvado na cadeira. A viagem também é muito diferente. Nas últimas vezes passou vários dias em Portugal e esteve em mais do que uma cidade. Agora é tudo mais rápido. João Paulo II está concentrado num único objetivo. Visitar Fátima. Há uma grande expectativa. O Papa veio para beatificar os pastorinhos Francisco e Jacinta. Mas antes de partir de Roma, avisou que tinha uma mensagem importante a transmitir ao mundo no dia 13 de maio. Nos últimos dias tem aumentado a especulação sobre o que poderá ser essa mensagem. Muitos pensam, obviamente, que será o terceiro segredo de Fátima. A misteriosa confidência da Virgem Maria à irmã Lúcia continua escondida há décadas nos arquivos do Vaticano e tem contribuído para criar uma densa aura de mistério à volta do fenómeno de Fátima. A mensagem é lida no altar do santuário pelo cardeal Ângelo Sodano, secretário de Estado do Vaticano. João Paulo II está sentado ao lado dele e a irmã Lúcia assiste a tudo a poucos metros. A multidão ouve em silêncio. Nos próximos minutos, o Vaticano vai finalmente desfazer um segredo que durou quase um século. Ao longo dos últimos anos circularam várias teorias sobre o segredo de Fátima. Há quem acredite que é um aviso para uma guerra nuclear que levaria ao fim do mundo. Há quem garanta que é uma previsão feita em 1917 de futuros problemas entre Portugal e as colónias que levariam às guerras que começaram em 1961. E há ainda quem tenha a certeza de que a terceira parte do segredo é uma profecia sobre uma crise na Igreja. O padre Cron é um deles. Para ele, a mensagem entregue pela Virgem aos pastorinhos é uma condenação das reformas do Conselho Vaticano II e da infiltração comunista na Igreja. Ou seja, é também uma condenação de João Paulo II. Até agora, só os papas tinham lido o conteúdo do segredo e só um pequeno número de pessoas tinha sequer visto o envelope onde esteve guardado. Um deles foi o jornalista Fernando Pessa. Em 1950, entrevistou o Bispo de Leiria para um artigo que seria publicado numa das revistas mais influentes da época, a norte-americana Life. Dom José Alves Correia da Silva abriu o cofre e tirou lá de dentro o envelope lacrado. Fernando Pessa pegou nele, colocou-o numa almofada em cima da secretária e pediu ao Bispo que se sentasse para tirar em uma fotografia. Dom José Alves Correia da Silva hesitou. Temia que os americanos usassem algum tipo de tecnologia avançada de raio-x para, a partir daquela foto, conseguirem ler o segredo através do envelope. Acabou por aceitar. E o segredo ficou seguro. Só agora, a 13 de maio do ano 2000, é que os americanos, tal como o resto do mundo, iriam ficar a conhecer a mensagem de Fátima. Mas para Cron não faz grande diferença. Quando o terceiro segredo de Fátima for finalmente revelado, o espanhol já tem a vida arruinada. Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Pedro Lajinha, com banda sonora original de Rodrigo Leão e participação especial de Adriano Luz na voz de Juan Fernández Cron. Episódio 6 Inferno Nesta viagem emocionante, vamos ouvir uma história inesquecível. A cada episódio, o suspense envolve-nos, assim como a experiência única de movimento da Kia. Juntos a nós, nesta viagem. Kia, Movement That Inspires. Em 1982, o ano em que Cron tentou matar o Papa, dois psiquiatras passam quatro meses a estudar o padre espanhol ao pormenor. Leem o livro que Cron escreveu já depois de ter sido preso e encontram-se várias vezes com ele na cela da prisão. À primeira vista, não se importa de conversar com os psiquiatras. É simpático, recebe os médicos à porta da cela e não tem problemas em contar-lhes a história da vida dele. Fala-lhes de como é estar na prisão, da falta de água na torneira da cela e do frio que passa na cadeia. Mas os psiquiatras têm dificuldade em avançar com o exame. Cron irrita-se quando os médicos o tentam analisar. Não aceita que lhe ponham em causa a sanidade mental. O relatório final é o resumo possível das sessões. Os psiquiatras registram a história de vida de Cron e, sobretudo, o modo como a infância e a juventude o marcaram, a família católica, o impacto cruel do maio de 68 e o ativismo anticomunista. Diz-se um dissidente e rejeita a aproximação católica ao marxismo e faz questão de repetir aos psiquiatras os argumentos teológicos complexos que justificam a necessidade de aniquilar o Papa. Quer garantir que os médicos lhe reconhecem capacidade intelectual para defender ideias. No fim, os psiquiatras concluem que não há razões para considerar Cron inimputável. Não está arrependido, reconhece a gravidade do que fez e admite que preparou o ataque ao detalhe. Os médicos dizem que Cron agiu movido pelo anticomunismo e com a confiança de que estava só a respeitar as suas convicções para o bem da Igreja. Quer ser o primeiro mártir de uma Igreja renovada. Mas nada disso significa que Cron tenha alguma doença que exija tratamento psiquiátrico. O padre está fora da realidade, escrevem os médicos, mas só na mesma medida em que também estão fora da realidade tantos políticos apaixonados e místicos. Está numa bolha de ideias que ele próprio construiu, mas não tem nenhuma doença mental. E também não é perigoso. O ataque ao Papa foi só um ato isolado. Por tudo isso, pode ser julgado, dizem os psiquiatras. O juiz Santos Cabral leu cuidadosamente o relatório. Ele era imputável criminalmente, mas que o ato que ele tinha praticado tinha sido fruto de uma personalidade um pouco diferente, um pouco exótica. aquilo que ele tinha feito tinha por trás, sim, motivações que ultrapassam aquilo que uma pessoa normal efetivamente tem. Ele sabia o que estava a fazer, a forma como estava a fazer e o que pretendia. E a partir daí, pá, a importabilidade imposta. A importabilidade criminal dela. Posta. O juiz já não tem dúvidas. Cron não é louco. Poderá ser julgado. O espanhol já está preso há quase um ano. Em abril de 1983, 11 meses depois do ataque, o julgamento é retomado. A sala do tribunal de Vila Nova de Ourém está novamente cheia para o julgamento do padre que tentou matar o Papa. Tal como da primeira vez, Cron vem vestido com uma batina verde e faixa vermelha. E à entrada, faz questão de falar aos jornalistas. Eu declaro a incompetência radical deste tribunal para poder julgar-me por minha auto-defeição. fatimato de justiça inspirado por motivos estritamente religiosos que um tribunal civil é incapaz de apreciar na sua justa medida. E também diz que está pronto para ser mandado para a cadeia. Está com o receio de ser condenado a muitos anos de prisão? Não, é sobretudo a minha integridade religiosa que me interessa, não a minha liberdade. A acusação enfrentou logo a partir de um grande obstáculo. Nenhuma das testemunhas ouvidas pelos juízes viu o padre com a arma na mão. Os polícias só repararam no sabre quando imobilizaram Cron. E nessa altura a arma já estava caída no chão. A única prova contra Cron era a confissão do próprio Cron. Uma confissão feita ao pormenor em dezenas de páginas manuscritas anexadas ao processo com todos os detalhes de como planeou antecipadamente o homicídio do Papa. Mas havia um enorme problema como chegou a escrever um jornalista do Diário de Notícias. É que tudo o que Cron dizia soava à afabulação e a delírio de um homem que tinha perdido a noção da realidade. O jornal descreveu-o como um místico que parece viver numa outra galáxia e até chegou a prever que o mais certo era que Cron recebesse uma pena simbólica. Mas no final não foi isso que aconteceu. O padre espanhol está novamente sentado no banco dos réus. Uma professora do oitavo ano da escola secundária de Vila Nova de Orem foi nomeada pelo tribunal para servir de intérprete durante a sessão. E o advogado oficioso de Cron volta a estar presente mas só mesmo por imposição legal. Se lhe tivesse sido permitido o espanhol tinha assegurado a própria defesa. Como lembra o juiz Santos Cabral era ele a estrela de toda aquela atuação. O próprio advogado enquanto que era um senhor que era o doutor predigão se não me engano um senhor lá de Orem que teve uma postura apagada porque ali a figura central era ele. E ele a partir do momento em que ele disse sim senhor eu queria matar o povo ele confessa a partir daí aquilo que ele diz ou o que ele faz é tudo para transmitir a mensagem que ele pretendia. O juiz recorda que no banco dos réus estava acima de tudo um homem que não se arrependia de nada. A professora dele era de alguém que tinha uma noção de missão um espírito de missão uma visão manicaísta das coisas quer dizer ele não havia meio termo era o bem e o mal e ele encarnava efetivamente o bem e não havia arrependimento ele tinha praticado do lado uma seminha e havia uma confissão mas havia uma justificação para aquilo que se tinha passado e essa justificação passava pela legítima defesa da igreja ele estava ali ele é que era o bom. À chegada ao tribunal tentou incendiar com um isqueiro uma fotografia de João Paulo II na imagem impressa em fundo vermelho o Papa surgia ladeado por uma foice e um martelo a polícia interveio rapidamente o tribunal era simplesmente um palco para Cron divulgar uma mensagem religiosa à distância de mais de 40 anos Cron lembra-se de ter estado no centro da cena tal como numa peça de teatro havia uma pressão tão grande de dizer que eu era no centro da cena havia uma pressão tão grande e eu no centro da cena tive gestos teatrais e de desafio acusei os juízes de serem comunistas como dizem os franceses tive uma atitude de defesa de alto perfil digamos que não me escondia de alto perfil não me escondia se no início ainda não se sabia se a confissão de Cron podia ser aceita pelo tribunal o exame mental que o deu como imputável desfez as dúvidas fica provado que Cron queria lutar contra uma suposta autodestruição da igreja personificada por João Paulo II e que por isso durante meses elaborou um plano para o matar e também fica provado que Cron tinha verdadeiramente a intenção de assassinar João Paulo II e só falhou graças à atuação do agente Manuel Ramalhete estava tudo contra Cron a condenação era certa mas antes de a sentença ser lida há uma mudança na lei que o vai ajudar Juan Fernandes Cron regressa ao tribunal no dia 2 de maio de 1983 passou praticamente um ano desde que tentou matar o Papa em Fátima é a terceira vez que ele está mas algo mudou chega muito nervoso sabe que vai ser condenado a sala de audiência está uma vez mais cheia de jornalistas portugueses e estrangeiros ao longo do último ano o caso atraiu uma grande atenção mediática internacional à entrada o padre espanhol volta a tentar fazer teatro e nem sequer deixa o juiz presidente iniciar a leitura da sentença começa logo a gritar a partir do banco dos réus mesmo que me condenes estou inocente moralmente e aos olhos de Nossa Senhora Mãe de Deus é preciso obrigá-lo a acalmar-se para que o coletivo de juízes possa finalmente ler a decisão o padre espanhol está inquieto mexe-se no banco não consegue esconder os nervos alguns minutos depois quando a sentença se começa a aproximar da condenação mais do que evidente Crono volta a interromper o juiz aos berros não aceito esta condenação estou moralmente inocente viva Portugal católico morte ao 25 de abril morte a Roma a pena final é conhecida pouco depois seis anos e seis meses de prisão por tentativa de homicídio qualificado e por porte de arma proibida Crono insulta no meio-dia da leitura da sentença tinha sido aprovado um novo código penal a pena mínima para o crime dele mudou radicalmente de 16 anos para apenas dois hoje o padre Crono ainda acusa o tribunal de o ter condenado apenas com base numa confissão sem outras provas o jornalista João Francisco Gomes falou com Juan Fernandes Crono confessei mas sem provas não houve ninguém confessei mas sem provas não houve ninguém da polícia judiciária da guarda republicana ou das escoltas que me tenha visto empunhar a arma ninguém mas a verdade é que levava o punhal não é? sim mas ninguém viu condenaram-me porque confessei que queria matar se queria um problema jurídico sério hoje não seria aceitável jurídico sério hoje isso não se aceita à saída do tribunal grita uma última vez viva Portugal católico morte ao 25 de abril depois é encaminhado para a carrinha celular que o vai levar à prisão como diria mais tarde o que se seguiu foi um inferno Cron passa os primeiros três meses da pena na cadeia do centro de Lisboa ali tem um confronto com outro preso famoso Jorge Manuel Veríssimo Monteiro mais conhecido por Capitão Roby tinha sido preso pela primeira vez nos anos 60 acusado de burla e extorsão a várias mulheres que conhecia através de anúncios de jornal e a quem prometia casamento 20 anos mais tarde estava novamente na cadeia condenado por crimes idênticos ponha todos os 4 ou 5 reclusos que havia muito jovens todos contra mim ponha os 4 ou 5 reclusos que lá estavam muitos jovens todos contra mim insultos ameaças tivemos um confronto violento e a partir daí mudaram-me da rua Marquês de Fronteira para Valdes Judeus me cambiaram a rua Marquês a fronteira à Valdes Judeus na nova cadeia Crono nunca parou de escrever e enviou mesmo várias cartas a Santos Cabral um dos juízes que o tinham condenado a prisão foi penosa ele descobriu essas cartas lá da prisão descobriu pessoalmente e fiquei com a ideia que a prisão estava a ser realmente extremamente penosa e traumatizante para ele até tenta sair da prisão mais cedo no Natal de 1984 pede um indulto ao presidente da República Ramalho Lianes que é recusado mas na verdade nunca chegaria a cumprir a totalidade da pena Novembro de 1985 Juan Fernández Crono recebe uma visita inesperada na prisão o homem apresenta-se como capelão e traz uma proposta diz ter sido enviado pelo Patriarcado de Lisboa o capelão garante-lhe que nem tudo está perdido Crono ainda pode reconciliar-se com a igreja e ser reintegrado mesmo que tenha sido automaticamente descomungado no preciso momento em que tentou matar João Paulo II mas a pena não é necessariamente definitiva é imposta com o objetivo de poder ser revertida no futuro quando há arrependimento Crono diz que não não lhe voltaria a ser oferecida outra oportunidade pela igreja quanto à justiça dias mais tarde acabou por sair em liberdade condicional depois de ter cumprido menos de metade da pena a que foi condenado tudo aquilo era uma espécie de nova prisão assim que é expulso de Portugal Crono regressa à Espanha e procura refúgio em casa dos pais Miguel o irmão que também é padre não o aceita considera uma afronta que Juan tenha tentado assassinar o Papa e o problema é ainda maior com o pai estive em Espanha uns meses na casa dos meus pais e foram meses muito duros muito difíceis porque o meu pai na realidade condenava vê-se que tinha uma certa alergia ao que achava que vinha do meu passado ou da minha experiência na prisão a certas expressões que eu usava e que me pareciam típicas da cadeia não me expulsaram fui eu que fui embora de casa mas foi sobretudo o conflito familiar que foi determinante a minha família virou-me as costas claramente a minha família me deu a espalda claramente crone sente-se sozinho sem rumo até os católicos mais radicais que o acolheram quando saiu da faculdade o abandonaram agora decide sair do país onde nasceu mas não é fácil encontrar um lugar onde se enquadra passa algumas semanas na Holanda hospedado na casa de um pastor protestante segue depois para a Suíça onde procura acolhimento nas localidades à volta do seminário da fraternidade de São Pio X é lá que conhece uma mulher belga com quem se casa e tem um filho é ela que o leva a mudar-se para a Bélgica onde vive em várias cidades até se fixar em Bruxelas o casamento não dura muito e crone divorcia-se pouco depois do nascimento do filho mas ficou no país até hoje e é lá que vai estar quando o Vaticano finalmente revelar um segredo que esteve guardado durante décadas o segredo que anos antes levou Crona a escolher Fátima como o sítio ideal para matar o Papa é o dia 13 de maio do ano 2000 mas este não é um 13 de maio como qualquer outro em Fátima o Papa está pela terceira vez no santuário ainda que João Paulo II não seja o protagonista do momento mais aguardado do dia delegou essa função no cardeal Ângelo Sodano e o secretário de Estado do Vaticano com o Papa sentado ao lado prepara-se para revelar aos milhares de fiéis ali presentes uma mensagem que é considerada um dos documentos mais importantes da história da Igreja no século XX depois de décadas guardada nos arquivos do Vaticano a terceira parte do segredo de Fátima está finalmente a poucos segundos de ser revelada o texto escrito pela Irmã Lúcia descreve a visão que os pastorinhos tiveram em 1917 e vimos um bispo vestido de branco tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre vários outros bispos sacerdotes religiosos e religiosas a subir uma escabrosa montanha no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos o Santo Padre antes de chegar aí atravessou uma grande cidade meio em ruínas e meio trémbolo com andar vacilante acabruminhado de dor e pena e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho chegado ao cimo do monte prostrado de joelhos aos pés da grande cruz foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas só agora se percebia a razão que fez com que tantos papas tivessem resistido a divulgar o texto um bispo vestido de branco assassinado os dois primeiros papas que leram o segredo não tiveram dúvidas aquela era a profecia de um ataque contra o Papa era mais prudente não o revelar não fosse a profecia dar ideias a alguém mas com João Paulo II foi diferente o Papa o Papa leu o segredo numa cama de hospital dias depois de ser atingido ativo na praça de São Pedro para ele ficou tudo muito claro o bispo vestido de branco era ele o bispo vestido de branco que reza por todos os fiéis é o Papa também também ele caminando penosamente para a cruz por entre os cadáveres dos martirizados cai por terra como morto sob os tiros de uma arma de fogo depois do atentado de 13 de maio de 1981 pareceu claramente a sua santidade que foi uma mão materna a guiar a trajetória da bala permitindo que o Papa agonizante se detivese no limiar da morte a revelação da visão da irmã Lúcia e o significado que a Igreja lhe atribui surpreendem especialmente os mais conservadores esses grupos a que Crono tinha pertencido em tempos acreditavam que a profecia era sobre inimigos internos que estavam a destruir a Igreja a interpretação que o Vaticano faz da terceira parte do Segredo de Fátima não se centra apenas na figura do Papa fala de uma Igreja mártir de todos aqueles que deram a vida ao longo do século para defender o Evangelho não podia ser mais distante daquilo que Crono imaginava ser o segredo no momento em que tentou matar o Papa era muito mais do que uma mensagem para a Igreja Fátima torna-se a chave para ler todo o século XX e a revelação final é apenas o culminar de uma sequência de acontecimentos que puseram Fátima no centro do mundo e que só agora se compreendiam totalmente em 1984 apenas dois anos depois de Crono ter tentado matar o Papa João Paulo II pede que seja levada a Roma a imagem original de Nossa Senhora de Fátima o Papa quer consagrar todo o mundo incluindo a Rússia ao Imaculado Coração de Maria o mundo estava prestes a conhecer grandes transformações Mikhail Gorbachev Mikhail Gorbachev o último líder da União Soviética é eleito no ano seguinte e na segunda metade dos anos 80 acelera o colapso da esfera de influência de Moscou até à queda do Muro de Berlim em 1989 e ao fim da União Soviética em 1991 na interpretação da Igreja João Paulo II o segredo de Fátima e a queda do comunismo ficam para sempre ligados lembra o historiador Marco Daniel Duarte aquilo que João Paulo II vem a demonstrar é que ao contrário do que os regimes marxistas leninistas preconizavam aquele povo da Polónia não era um povo comunista era um povo cristão esmagado pelo ideário comunista esta é a lógica de entendimento da Igreja nesta época e João Paulo II não desliga isso dos acontecimentos que estão aqui profetizados em Fátima ou que são aqui esplanados do ponto de vista místico espiritual como se Fátima fosse uma espécie de guião que pontua a história da humanidade João Paulo II teve um dos pontificados mais longos da história morreu em 2005 ao fim de mais de 26 anos como Papa adentrar-se no mistério da misericórdia divina que sempre espera sempre perdona porque sempre ama em 2014 João Paulo II foi canonizado aconteceu em circunstâncias excepcionais a popularidade do Papa Polaco e os apelos à canonização imediata levaram o Papa Bento XVI a decidir que não seria preciso esperar o prazo habitual para dar início ao processo de beatificação e assim menos de uma década depois da morte João Paulo II foi levado a santo por essa altura o homem que o tentou matar em Fátima já tinha perdido tudo passaram 42 anos Juan Fernández Cron continua a dizer que não se arrepende do que tentou fazer ao Papa em maio de 1982 mas garante que hoje não voltava a fazer o mesmo sabe que pagou um preço elevado nunca conseguiu reconstruir a vida e nunca se libertou do rótulo de homicida frustrado sempre disse que o objetivo era matar usava palavras grandiosas queria trespassar o coração de João Paulo II e libertar a igreja da agonia que o Papa personificava agora contradiz-se e garante que chegou à conclusão de que na verdade talvez não quisesse mesmo assassinar o Papa só queria chamar a atenção para a causa que defendia efetivamente eu sempre disse que queria matar mas hoje penso que não que aquilo foi uma poderilidade minha não queria matá-lo queria acabar com aquele star power com aquele poder daquele Papa novo e único na história da igreja a que todos prestavam reverência em incenso todos à direita e à esquerda a imprensa de esquerda a imprensa liberal maçónica francesa e a direita de todo o mundo era uma unanimidade esmagadora hoje reconhece que chamar anticristo e agente comunista a João Paulo II pode ter sido um exagero talvez tenham sido exageros na altura tinha uma carapaça teológico-deltrinal bastante rígida e o anticristo era a encarnação do Mauro reconheço que era um pouco obsessivo mas era a herança do meu background sociológico-familiar espanhol era a herança do meu background sociológico-familiar espanhol a verdade é que a própria família católica e tradicional nunca compreendeu ou aceitou os motivos dele Cron viu o pai morrer sem nunca se terem reconciliado e poucos dias antes de aceitar falar para este podcast em Bruxelas recebeu a notícia da morte do irmão Miguel o padre obediente a Roma com quem curtou relações em 1982 meu irmão que morreu há dias um irmão que morreu há dias sinto-me no dever de recordar porque morreu há dias era sacerdote também depois de ser libertado Cron voltou a ter problemas com a justiça a 16 de maio a 16 de maio do ano 2000 apenas 3 dias após a revelação da terceira parte do segredo de Fátima foi detido novamente em Bruxelas desta vez por ter tentado atacar o rei de Espanha numa visita à capital belga Na visita do rei Juan Carlos a Bruxelas fiz um protesto à frente do Palácio Real gritei tu mataste o teu irmão eu não matei o Papa porque havia efetivamente uma lenda em que hoje não acredito muito mas que circulou em Espanha que dizia que na verdade o rei Juan Carlos tinha matado o irmão Afonso num acidente de caça e que a versão que se tinha tornado política era falsa ele era o herdeiro da coroa era o filho mais velho estive um mês ou mais num regime muito duro acusado de atentado contra a pessoa do rei de atentado contra a pessoa do rei cron cron garante ter clara consciência de que foi ele o único responsável pela vida que o trouxe ao estado de grande fragilidade em que se encontra hoje na Bélgica ainda chegou a trabalhar como advogado mas foi expulso da ordem depois de ter feito comentários antissemitas numa entrevista a partir daí teve uma série de empregos precários foi auxiliar numa companhia aérea que foi à falência fez serviços de tradução trabalhou na agricultura e até foi mecânico de bicicletas mas nunca se integrou verdadeiramente na sociedade belga hoje Juan Fernández Crone tem 74 anos passa a maioria dos dias na Biblioteca Real de Bruxelas e dedica uma grande parte do tempo a alimentar um blog e a gravar vídeos para o Youtube onde se multiplica em críticas ao Papa Francisco depois de ter sido despejado do apartamento onde morava vive numa casa de acolhimento municipal onde pagam um quarto com as poucas poupanças que ainda tem a custo Crone aceita voltar àquele momento que lhe definiu a vida mais de 40 anos depois recorda que na noite de 12 de maio de 1982 em Fátima no preciso instante em que se lançou contra João Paulo II já estava tomado por um sentimento que não conseguia identificar só mais tarde na prisão é que iria perceber o que era ao lembrar-se de uma história de infância Crone estava na escola em Madrid quando uma janela lhe caiu em cima e o vidro se estilhaçou sobre a cabeça no dia em que tentou matar o Papa diz que sentiu que alguma coisa se tinha voltado a estilhaçar agora dentro dele próprio partiram-se umas crenças e os dogmas que tinha tão enraizados nunca conseguiu redimir-se do que fez ou ter uma vida que considerasse feliz nunca conseguiu sequer voltar a fazer as pazes com a família mas decidiu cortar definitivamente com o caminho de extremismo que o levou ao isolamento e à prisão não sou católico não me considero crente pelo contrário partilho a crítica ao cristianismo que Nietzsche faz no livro O Anticristo é uma crítica frontal e de fundo ao cristianismo e eu concordo com ela a 100% em 1982 o padre Crone acreditou que tinha de matar o Papa em nome de Deus via-o como um inimigo mas não conseguiu evitar que João Paulo II se tornasse um dos papas mais populares da história da igreja Juan Fernández Crone falhou em tudo não conseguiu assassinar o Papa não salvou a igreja não se tornou um mártir e hoje aos 74 anos já nem sequer acredita em Deus matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador é narrada por mim Pedro Lajinha com banda sonora original de Rodrigo Leão e participação especial de Adriano Luz na voz de Juan Fernández Crone O guião e as entrevistas são de João Francisco Gomes a sonoplastia é de Bernardo Almeida o design gráfico é de Miguel Feraso Cabral a edição é de Tânia Pereirinha e João Santos Duarte a coordenação é de Miguel Pinheiro Filomena Martins Pedro Jorge Castro Ricardo Conceição e Sara Antunes de Oliveira Neste episódio ouvimos sons do arquivo da RTP e outros retirados do Youtube a voz que ouvimos na leitura do texto da irmã Lúcia é de Inês Batista Podcast Plus do Observador é mais do que um podcast Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia